e reagindo começando mais vídeo aqui para vocês o que vocês mandaram para mim pelas redes sociais esse vídeo aqui ó turma da mônica fora de contexto e descontoral da amiga geral no canal cantinho do humilde vou conferir aqui ó se tiver que a gente viu um vídeo de turma da mônica sem contexto aí e também foi muito bom trabalhar vamos ver agora o cantinho do humilde mas não escreve que está aqui todo dia 7 horas 9 horas da noite também todo dia no canal 2 em viajinho 2.0 inclusive veja o especial de natal que foi da hora também também e veja tudo meu querido veja tudo é que você deve ter perdido muita coisa então bora ver se tá bom primeiro amém porque hoje vai ser um dia abençoado segundo a gente viu tirinhas a turma da mônica fora de contexto e nesse vídeo ouvi o reddit porra maurício e o twitter turma da mônica fora de contexto vamos pro vídeo eu adoro chico bento mas ele precisa cuidar da rosinha porque eu tô na área guilherme de souza seis anos você tem que falar ali eu tenho problema na língua eu acho que o cara eu acho que eu acho que eu acho que é a talaria saia pegou o namorado da da mônica estou muito contente por você magali mano talaria ver eu vou contar tudo para os seus pais eles vão colocar você de castigo e assim eu sou órfão meus pais bateram os bolas os botões eu ia e aí tadinha com quem você mora desde então com os fantasmas deles ó isso aí foi sinistro aí que coisa feia a cebolinha voando com a própria mãe na véspera de natal isso aí da morte não pode não só com a mãe dos outros afinal que aquele ser é um coelho esquisito e azul onde já se viu um animal azul bom o bidu é azul mas ele não é um animal de verdade é quer dizer outro dia eu vi falando com a pedra como ele consegue falar hoje se cachorro usando a droga que não tá escrito o chico vento na história não virou pai não assumiu o boneco ele assumiu o boneco que não é dele porra caralho ele tá namorando uma e-girl caralho Chico Bento é mau gosto mano eu jurava que o que ele ia falar que o Chico Bento é gostoso vai tomar no cu Mônica o que é que o Cebolinha se ele não fala R ele fala o que tomou mal tomou mal tomou mal no cu fala comigo filhão responde para o seu pai nós falamos para você ficar escondido para o senhor não obedeceu o cara é boi tudo o Chico Bento é um vídeo ó ele é e ouhai o chico Bento não porra e mal tou Carências schedulzugeiro eu falei que essa com elas. Será que o Maurício ele desenha todas as histórias. Chupou meu gato. Ele cria todas as histórias. Mano puxando as orelhas do gato. Chico Bento eu gosto dele. Isso é para você aprender a não mexer com as noivas do mano. Que isso Chico Bento. Ele é Magalita Lari. Mônica o que você tá olhando. A Mônica tá olhando ali. O que você tá olhando Mônica? Nada. Eles perceberam que eles estão no gibinho. Não me recusa acreditar que isso aí é uma história inteira. Na casa dele assim. Meu eu tive uma ideia muito boa. Ah não mano. Olha o tecladinho da Magali. Uepa. 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 Ah mano. Ela tá vendo o ratinho? Ela é o homem do som do Rodrigo Faro. É verdade. Qual será que é o botão mais usado do Rodrigo Faro? Uepa. Uepa. Eu acho que nunca tocou. Uepa. Eu acho que foi no ratinho essa outra. Fique aí de lado. Mano eu tinha visto. Fiquei pelado. E pelado então. Fique aí de lado. Será que eu tenho que resolver tudo? Cascão me chama de dentuça. Vamos logo. Eu não tenho o dia todo. Poxa. Pau. Que isso cara. Pronto. Traga a picareta. Que isso? Ela matou o Cascão. Que isso? Ela matou o Cascão. Pai. Tem um cala lá em fora que ele é no que me lapitar. Pera. que o resto nem tem graça. Não mesmo. Vamos pro aí Bilbi lá de fazer o cebolinha. Eita pra virar um demônio cara. Eu tô falando que esse cachorro é chapado. Ele tá falando com a chave. Não é um cachorro. É a arara. É a arara. Vai Miguel. Ah eu sou o cachorro falante? Tá. Tá. Também. Os dois cachorros falam. Também tem a chave e a do cadeado. Boa. Boa. Eu e o cadeado. Eu e o cadeado vamos nos separar. Mas dona chave. Por quê? Sei lá. Ele não se abre comigo. Nossa. Esse é ele pegou. Olha a arara. Mano. Mais surpreendente. A arifontora. Esse cara tá chapado. A arifontora. Olha o que faz novela. Oi filho. Do que está rindo? É nosso humor aí. Era muito foda quando nós era criança. Chegava um amigo. Aqui gente. Tem uma de foda. Pinto. Mano. Tá tudo ao contrário. Não sei se vocês perceberam. É a cascoa. A cebolinha. O Mônico. Sabe Mônico. Até que sua festinha tá demais. Você dança tão bem com os passinhos fofos e glaciosos. Sabe? Eu nunca disse isso. Mas às vezes você fica tão fofinho. Tão paludinho? Sai do personagem. Que que é paludinho? Paludinho velho. Oi amorzinho. Adivinha aqui velho. Amorzinho? Eu acho que eu engano mocinha. Eu não entendi essa. A Tina tá laringando a Muriel. Tá pegando o Anastácio. Como que é o nome dele? Anastácio. Anastácio. Caralho. Caralho é o Shed. Você tem tudo isso pra ser o outro lado da moeda. Se você não fosse bom o suficiente pra isso. Se fosse preguiçoso. É o ninja nunca mexe. A ver no Tik Tok. Mas hoje aprendemos a ver e a pensar no outro lado da moeda. Caralho. Não deixe que o outro lado da moeda enferrugem. Exercice-te. Exercice-te. Veja o outro lado da moeda da vida. Que pô é essa cara? Ele tá muito chapado velho. Será que eu dei? Tá pô na mensagem mó bosta e o cara lançou exercício. Tem de pô anima nessa mensagem velho. Meu nome é Freud explica. Quê? Explica. Meu nome é Freud explica. Primeiro me... Ah, Freud explica. Cadê os olhos da mãe de Cebolinha velho? Mano, eu tenho a teoria que a mãe de Cebolinha é aquela outra mulher da história do quadrinho do outro. Ah, você deu uma riqueza de informação tão grande, não tem nem como negar. Aquela que usam a roupa vermelha. O canal dela mesmo? Agora sim, agora eu lembro. A Mônica. Magali Caloteira. Não, não. Eu não quero saber como... Mano... É uma galeteira. Caralho, Magali é tudo de ruim que tem, mano. Não, mano. É uma galeteira. 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 Ah, Cebolinha. O importante é que temos o Cascão de volta. Eu sou Cebolinha. É isso aí. Ah, não. Vem, vamos levar você pra casa. Mas fala aí, Cascão. O que é um leão? Bom... Acho que era colocar um espião aqui na terra. Que estranho, né? É. Mas poderíamos ir para um lugar... Esse vídeo tá mal. Esse vídeo tá mal. Podemos ir... Pera, 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 Miguel. Pera, Miguel. Caralho. Miguel, pera. Isso aqui era importante. Meu pé está machucado. O seu alienígena. Vem aí, pessoal. É isso. Consegui me deixar um espião. Missão cumprida. É uma imagem de mundo só de Cascão, né? Cascão gordão. É isso. Magali, filha da puta. Ele tá comendo o mundo todo. Ô, Magali, é uma desgraçada. Meu Deus, cara. Onde eu peguei isso? Puta, eu achei que era o Cebolinha falando tudo. O Cebolinha tá com um bong na mão. Eu sei que você é a Mônica, mas está na festa errada. Sério? Mônica? Sim. Ah, eles de verdade. A Mônica real. Nossa, que bosta de história, Maurício. Poxa, o que é isso? Você é Mônica? Maurício. 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 Superpinto. Mano, a Mônica tacou o anjinho no cascão, eu tô maluco. Caralho, cara. O cachorro do Cebolinha tá usando a camiseta da maconha, velho. É. Vamos tentar lembrar. O Bidu, o Floquinho, o Monicão, o Chauvinista, o Mário, o Mário Bróis e o... O Douglas. Douglas. Cachorro gremista do lado, né? Ai, qual é? Tipo assim. Sei lá. Alô, mamãe. Mano. Caralho, viado. Mônica. Que porra de conversa, a gente tá falando, cara. Nó, a gente tá no chapa, caralho. Tô mandando uns torpedo pro Cebolinha. Caralho. Cebolinha vai morrer, mano? Ah! Yeah! Eu sabia que esse cara não prestava, mano. Ele trai a mulher e é do Dibabo. Ah, não. Pessoal, este é meu amigo Pyongli. Putz, Pyongli tá na história. Oi, gente. Que bom que você estava por perto. Caralho. O meu pupilo, o meu sucessor, diabão. Caralho. Caralho, Cebolinha vai virar. Ó, você virou o diabo. É o Scott. Pupila aí, ó. Vai! Vai! Vai, viado. A cada residencial teve muita coisa inédita, hein, viado. A cada vídeo que eu vejo de Mônica sem contexto, um pior que o outro. Eu lembro de algumas coisas só, mano, da Mônica, que eu comprava algumas, minha mãe, né? Comprava alguns gibis da Mônica, tá? Eu lia ali, mas eu não era muito fã, tá? Eu nunca fui muito fã de gibis, tá? Mas eu lia alguns ali. Não lembrava desse absurdo aí, não. Talvez eu lia, também, e não entendi. Pô, porque eu era criança também Tinha uns 6 anos, por aí, 6, 7 Eu tenho muita coisa que a criança não entende, né? Aí quando você cresce, que você vê Aí, ó, o bagulho tá errado, hein, Maurício de Souza Sensacional, tá aí, galera, isso aí foi Turma da Mônica fora de contexto Piscotonata, amigas e lá, o canal Cantinho do Milde Vou te mandar ver o vídeo lá, pessoal, acima da programação do canal Dá like aí, deixa seu comentário E como a gente já leu Alguma história bizarra das turmas da Mônica Como eu disse, eu devo ter lido, mas não lembro Eu li e não entendi também Vou deixar o outro vídeo aqui, continuar assistindo A gente se vê nos próximos vídeos E tchau